Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Nós aqui para mais um vídeo e hoje aqui na Praça Castro Alves que está logo aqui atrás de mim, Pelourinho ficando para trás, a gente vai mostrar um pouquinho da rua Carlos Gomes e essa rua aqui à frente que está subindo esse ônibus, esse prédio aqui é o prédio da Sulacap e essa rua de onde está vindo esses carros aqui à esquerda é a Avenida 7 de Setembro porque temos um vídeo aqui no canal a respeito dela também Hoje, portanto, vamos fazer um vídeo semelhante ao que fizemos na Avenida 7 de Setembro porém mostrando as características aqui da rua Carlos Gomes Mais uma vez eu fiz o que o objetivo na verdade não é entrar em lojas, não mostrar preços de produtos mas sim de ter uma experiência caminhando, mostrando um pouquinho da nossa capital mostrando um pouquinho das ruas, da movimentação, do comércio e da vibe aqui da cidade de Salvador Então vamos para mais essa caminhada Logo aqui embaixo não tem quase lojas mais um pouco adinatente Vocês vão ver que já tem algumas lojas, algumas galerias com várias lojas dentro e a gente vai passar mostrando tudo Embaixo é a Praça Castro Alves E aí vocês vão ver na estrutura também das edificações que são estruturas bastante antigas porque aqui é uma região mais antiga de Salvador mais próximo aqui do Centro Histórico Aqui já pode se encontrar alguns prédios públicos estacionamentos Alguns camelódromos que dão acesso lá à Avenida 7 e aqui deve dar em torno aí de um quilômetro de avenida quilômetro de alguma coisa de avenida E aí a gente vai dar essa caminhadinha mais aqui E se estiver gostando dos meus vídeos não esqueça de deixar o like e marcar o sininho das notificações para receber em primeira mão todas as novas postagens Tem algumas lojas de mildez aqui ao lado Ao longo da avenida na verdade o que há são algumas clínicas, alguns escritórios a maioria são pequenas galerias com vários estabelecimentos dentro e lojinhas de miudeza, de artesanatos de produtos para confeccionar artesanatos E assim, hoje aqui na verdade está um dia atípico porque isso aqui é bem mais movimentado Alguns edifícios de garagem E diferente da Avenida 7 essa avenida aqui não tem tanto camelô nas suas margens Tem um ponto ou outro Aqui à frente, por exemplo, tem um pessoal que coloca frutos para vender Mas ao longo da avenida não tem tanto quanto por exemplo, existe aqui ao lado na Avenida 7 Aqui como eu disse, tem algumas frutas aqui para vender E está bem vazio Aqui também tem alguns restaurantes E essa área aqui também é boa para quem gosta de comer barato A refeição aqui fica aí entre 12 e 15 reais Nessa região aqui Aqui a maioria são vans, transporte alternativo Sobre a maioria saem para a região do subúrbio de Salvador Eu vou fazer um predileto de colocar a minha moto para aqui Hoje ela não está aqui, mas normalmente eu coloco ela aqui E costumo não pagar nada por isso Dá para ver que alguns estabelecimentos também foram fechados por aqui Mas diferente aí da baixa dos sapateiros Aqui já tem um movimento maior Aqui são pequenas galerias aqui embaixo, por exemplo Tem várias galerias como essa aqui Mas basicamente é um lugar para miudezas também É muito fácil chegar aqui Se você está aí na região da Orla Você pode pegar qualquer ônibus que vem para o Centro Histórico A região aqui do Pelourinho Salta logo aqui ao lado Pega uma dessas ruazinhas que atravessa para cá É questão aí de... Em um minuto você já está aqui Na hora de ir embora É só vir para um desses pontos aqui Se você vai para a região do subúrbio também tem ônibus E tem as vans de transporte alternativo E se você vai para a região da Orla Aqui passa o ônibus que sai da Praça da Sé E vai diretamente para o aeroporto também E aí ele passa de toda a Orla E tem um que vai para a Vila do Atlântico Que é um bairro lá de Laura de Freitas Igualmente ele segue pela Orla também Pegue essas ruazinhas aqui Logo ali naquele... Naquela... Aquela árvore lá na frente ali já é a Avenida 7 Olha o estacionamento aqui Normalmente o estacionamento nessa região aqui não é barato galera Aí você vai pagar bem caro aí pela hora A turma cobra aí a partir de 15 minutos em diante Não é barato não viu Aí você pode, se tiver a sorte de chegar aqui ó Se tiver espaço Você usa a zona azul aqui que é da prefeitura E aí você tem o valor mais em conta Mas aqui por exemplo 30 minutos 4 reais 1 hora 6 reais Ali também tem estacionamento E é bem curtinho Relativamente curtinho essa rua aqui Bom pessoal, basicamente chegamos ao fim aqui da Avenida Carlos Gomes Ali na frente já o encontro com a Avenida 7 Então basicamente encerro aqui a Carlos Gomes Essa foi mais uma caminhada aqui em Salvador Valeu por ter assistido Até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like Tamo junto